Olá, eu sou a Anabella Mota Ribeiro, sou jornalista, aprendi a ler e a escrever aos 5 anos numa escola pública. Vou ler-vos um pequeno excerto de um livro da escritora francesa Annie Ernaud, que eu admiro imensamente. Diz assim, As coisas aconteceram comigo para que eu as conte, e o verdadeiro objetivo da minha vida talvez seja apenas este, que o meu corpo, as minhas sensações e os meus pensamentos se tornem escrita, isto é, algo inteligível e geral, minha existência completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros. É assim que termina este livro que se chama O Acontecimento, é sobre um aborto que a escritora fez há muitos, muitos anos atrás e sobre o qual escreve porque precisa contar, precisa partilhar, porque a escrita e a leitura nos ajudam a interpelar o mundo, interpretar quem somos e a partilhar isso com tantos outros.